O Blade é muito, muito divertido e surpreendentemente confortável de jogar. Vamos ser honestos, neste ponto do jogo, você já deve estar indo atrás de personagens porque simplesmente gosta do design deles. Até mesmo se você estiver precisando de um DPS, lembre-se que o Blade é um personagem da destruição. Então o potencial de dano dele não é tão forte quanto um da caça ou até da erudição, principalmente por ele escalar com vida. Mas é isso que faz o Blade ser tão especial. O fato que ele pode ser encaixado em praticamente qualquer time e ele vai basicamente se autossustentar. Já que ele escala com vida, o Blade pode ser usado como um off-tank. Aquele personagem que causa um bom dano, mas também consegue tankar os inimigos. O que é ótimo, já que todo o que te der ele gira em torno dele tomar dano e perder vida, tanto pelos inimigos quanto dele mesmo. As mecânicas dele de sacrificar a própria vida pra bufar o seu dano me lembrou muito a Rotal. Mas convenhamos que a personalidade dos dois é basicamente oposta, né? E, claro, como todo bom off-tank, ele também possui uma mecânica de se curar sozinho, pra dar aquela ajudada no sustain e não ter que depender totalmente de healers. O Blade é tão autossustentável que é possível criar comps usando ele junto a outros DPS mais lentos, tipo o Jin Wan, e funciona muito bem. Já que enquanto o Jin Wan está juntando acúmulos pro Senhor dos Raios, o Blade mantém o dano nos inimigos. Claro, você pode usar ele como Hyper Carry, onde o time todo é focado nele. E pior que ele fica parecendo um serial killer. Principalmente com certos personagens, como a Bronia. Sério, os dois juntos são absurdos. E vamos entrar mais a fundo sobre isso na parte de times e composições. Mas, na minha opinião, a parte mais impressionante do Blade, e única comparada a outros DPS, é o fato dele mal gastar pontos de perícia pra funcionar. Sendo necessário apenas um único ponto a cada três turnos. E é impressionante como ele realmente funciona sozinho. Talvez tenha sido de propósito, pra combinar com o sujeito super-ed, macabro, frio e calculista, um rousbando super-trevoso e sempre no limiar entre a vida e a morte. O Blade é o rousbando trevoso do elemento vento e do caminho da destruição, que combina totalmente com suas mecânicas de perder vida pra causar dano. Vamos primeiro abordar as prioridades que os rastros devem ser upados, e depois eu entro mais a fundo sobre o que te dei. Então, sinto muito por dizer isso, mas o ideal é upar basicamente tudo do kit do Blade. Sim, tanto o ataque básico, quanto a perícia, supremo e até mesmo o talento. O Blade vai usar todos eles. O ataque básico é meio óbvio, já que a maior parte do seu dano vai vir do seu ataque básico, bufado pela perícia. A perícia do Blade vai sacrificar 30% da vida dele e bufar o seu dano geral em 40%. Além disso, o ataque básico vai se transformar em floresta de espadas. Quando o Blade usa o ataque básico durante o efeito de floresta de espadas, ele sacrifica 10% da sua vida e causa um dano de vento baseado em 40% do seu ataque e 100% da sua vida máxima em um único inimigo. Além de também acertar os inimigos adjacentes com mais ou menos 40% do dano original. Esse efeito dura 3 turnos e o ataque básico não regenera pontos de perícia. O fato dele não regenerar pontos de perícia pode parecer um pouco complicado, mas tá longe de ser o caso. Para pra pensar, a Cilly sempre gasta pelo menos um ponto de perícia, fora as vezes que ela ganha mais uma ação. O Jin-Wan também sempre precisa usar a sua perícia. Basicamente, todos os DPS estão sempre sugando os pontos de perícia da equipe. O Blade não. Ele simplesmente usa a perícia pra se bufar por 3 turnos e gasta um único ponto de perícia. Em 3 turnos, o Jin-Wan já gastou 3 e a Cilly até mesmo 6. E isso com certeza é um dos pontos mais fortes do Blade. Aí você se questiona, Mas, poxa, qual é a vantagem de estar sempre sacrificando os próprios pontos de vida? É só pra ser coerente com a lore? Sim, com certeza é pra ficar coerente com a lore. Mas ele também tira proveito disso. O Supremo, por exemplo, pega toda a vida que o Blade perdeu durante a batalha e usa isso pra causar um fortíssimo dano em área. Pra ser mais específica, o efeito do Supremo é extremamente parecido com o do ataque básico bufado. Ou seja, ele causa um dano de vento baseado em 40% do seu ataque e 100% da sua vida máxima em um único inimigo e outros dois hits nos inimigos adjacentes com 40% do dano mais ou menos. Até aí, é literalmente igual ao ataque básico bufado. A diferença é que ele também pega 100% da vida perdida do Blade e soma nesse dano em área. A parte mais interessante do Supremo, na minha opinião, é que ela vai colocar a vida do Blade em 50%. Ou seja, se ele estiver com a vida cheia, vai cair pra 50%. E da mesma forma, se ele estiver com a vida baixa, vai subir pra 50%. Então é possível usar o Supremo de forma defensiva também. Caso ele esteja com a vida muito baixa, é possível se curar desta forma. Inclusive, falando em se curar, caso o Blade perca a vida 5 vezes, seja por conta de um ataque de inimigo ou ele sacrificando a própria vida, o seu talento será ativado. O talento do Blade é extremamente forte e possui o segundo maior escalonamento de dano do seu kit, perdendo só pro Supremo. Tem gente querendo até fazer uma build totalmente em volta dela. Ele dá um ataque extra de dano de vento, baseado em 44% do ataque e em 110% da sua vida máxima. Só que contra todos os inimigos, não só as adjacentes ao inimigo principal. A passiva da sexta ascensão também aumenta esse dano em mais 20%, aumentando ainda mais o potencial destrutivo do talento. Além disso, o Blade acaba restaurando 25% de sua vida máxima. Levando em consideração que o Blade sacrifica 30% da sua vida pra ativar a perícia e mais 10% pra cada ataque básico, ele acaba sacrificando 60% de sua vida numa rotação. Os 25% de cura do talento não conseguem suprir tudo isso e mais o dano dos próprios inimigos. E é aí que entra a passiva da quarta ascensão, regenerando mais ou menos 5% da sua vida sempre que atacar o inimigo com a fraqueza quebrada, com o ataque básico bufado. Ajuda bastante, mas nem sempre vai estar ali presente. É possível restaurar vida com o Supremo também, mas não é realmente uma cura. Meu ponto é que, por mais que ele tenha, sim, fontes de sustenho, ele ainda precisa de um healer. Não tem como escapar disso, principalmente contra inimigos mais fortes. Mas não fique assustado. Mesmo quando ele estiver com a vida baixa, a sua vida máxima é tão grande que a vida baixa do Blade é a vida normal de qualquer outro DPS. E é nisso que eu quero focar. Prestem atenção no quão mais alto é o escalonamento de vida do Blade comparado ao de ataque. Vida é realmente mais importante do que ataque, tanto pelo dano quanto pela sobrevivência. É bem parecido com a brutal. Por conta disso, efeitos, buffs e atributos de porcentagem de ataque não são tão importantes assim nele. Não me entenda mal. Porcentagem de ataque ainda ajuda, mas não será o seu foco. Isso tem suas vantagens e desvantagens. O lado ruim é que boa parte dos cones de luz, conjuntos de relíquias e buffs não vão ser tão bem aproveitados no Blade. O lado bom é que provavelmente vamos ter muito mais sorte na hora do farm, já que porcentagem de vida é um atributo bem comum. Levando tudo isso em consideração, um dos novos conjuntos de relíquias da 1.2, Discípulo Longevo, é literalmente feito pra ele. Aumentando a vida em 12% com o efeito de duas peças e aumentando a taxa crítica em 16% por dois turnos com o efeito de quatro peças. Mais especificamente, quando o Blade tomar dano, tanto dos inimigos quanto do próprio sacrifício, o conjunto gera um acúmulo e pra cada acúmulo a taxa crítica aumenta em 8%. Já que cada acúmulo dura dois turnos, é possível manter esse buff ativo praticamente 100% do tempo. Caso você ainda esteja farmando pelo conjunto de Discípulo Longevo, você pode optar por usar o clássico, quatro peças de mosqueteira do Trigo Selvagem. Os 12% de ataque vão ajudar, mesmo que seja pouco. Agora, os 10% a mais de dano no ataque básico é ótimo, já que a maior parte do seu dano vem do ataque básico, bufado pela perícia. Ah, e claro, os 6% a mais de velocidade são sempre muito bem-vindos e deve equivaler a uns 7 pontos de velocidade, o que pode ajudar a alcançar os 134 ou mais de velocidade. O conjunto de dano de vento, Águia da Linha do Crepúsculo, é ok, aumentando o dano de vento em 10% e acelerando o turno em 25% depois de usar o Supremo. Caso você tenha um conjunto desse disponível, use. É útil e vai ajudar. Mas só até fechar o conjunto de discípulo longevo. Da mesma forma que o conjunto de relíquias, o conjunto de ornamentos ideal pro Blade, também é um conjunto novo da 1.2, Arena Rutilante. Ele aumenta a taxa crítica em 8%, e caso o Blade tenha 70% ou mais de taxa crítica, o dano do ataque básico e perícia aumenta em 20%. O Blade não causa dano com a perícia, mas os 20% a mais de dano do ataque básico é simplesmente bom demais pra deixar passar. O problema é conseguir alcançar os 70% de taxa crítica, mas é tão difícil quanto parece. Só com o efeito do conjunto de relíquias de cípulo longevo, é possível ganhar 16% de taxa crítica, mas os 8% do próprio conjunto de Arena Rutilante já fecha 24% de taxa. Mais 12% de taxa crítica dos rastros do Blade, e já somamos 36%. Por fim, você pode optar por usar uma armadura de taxa crítica pra mais 32%, totalizando 68% de taxa crítica, sem nem ao menos levar em consideração os subatributos. Então nem precisa se preocupar muito com a necessidade de alcançar 70% de taxa crítica pra ativar esse efeito do conjunto. Caso você ainda esteja farmando pelo conjunto de Arena Rutilante, você pode optar por usar o conjunto de Salsoto e Nerte pelos 8% de taxa crítica, e também pelo buff de 15% de dano no Supremo e de ataques extras. Não se esqueça que o talento do Blade é considerado um ataque extra, e tanto ele quanto o Supremo causam um dano bem considerável. Caso você realmente não tenha nenhum desses dois conjuntos, é possível optar temporariamente pelo conjunto de Frota dos Eternos por conta dos 12% de vida, e honestamente também pelo buff de 8% de ataque pro time todo. Caso o seu Blade não seja o DPS principal do time, pode ser interessante usar esse conjunto dele, mas mesmo assim eu recomendo ir atrás dos outros conjuntos. Até porque todos os quatro conjuntos novos da 1.2 são ótimos, e valem muito a pena serem farmados. Então farmando pro Blade, você também vai estar farmando pros outros dois novos conjuntos. Os atributos principais das Relíquias são super diretos ao ponto, e caminham pela mesma linha que os efeitos dos conjuntos. Ou seja, opte por uma armadura de taxa ou dano crítico. Lembre-se que é importante alcançar 70% de taxa crítica quando estiver usando o conjunto de Arena Rutilante, e uma armadura de taxa vai praticamente resolver esse problema. Porém, claro, já que o Blade possui várias fontes de taxa crítica, pode ser mais equilibrado optar por uma armadura de dano crítico e ir atrás da taxa crítica restante nos sub-atributos. As botas, como sempre, são de velocidade. O ideal é sempre tentar conseguir pelo menos 134 de velocidade, e as botas ajudam horrores, principalmente por conta da velocidade base do Blade ser bem medíocre. 97 de velocidade base mais os 25 das botas só dá 122 de velocidade, e é necessário conseguir os 12 restantes nos sub-atributos. O atributo principal da esfera é bem óbvio, vai ser de dano de vento e tá perfeito. Por fim, a corda de ligação pode ser um tanto polêmica. Você pode optar tanto por uma corda de porcentagem de vida quanto uma de regeneração de energia. Regeneração de energia parece ser a escolha mais óbvia, e até mesmo equilibrada. Mas usar o Supremo a cada 3 turnos ao invés de 4 pode não ser tão impactante assim. Até porque usar uma corda de porcentagem de vida agrega em absolutamente tudo do kit do Blade, inclusive no dano do próprio Supremo. Usar o Supremo com mais frequência pode ser interessante por conta do efeito de deixar sua vida em 50%, mas o healer da sua equipe vai fazer um trabalho melhor em relação a isso. Eu particularmente optaria por uma corda de porcentagem de vida. Atrasaria um pouco o Supremo, mas em compensação eu tenho um Blade mais resistente e com mais dano. Os sub-atributos seguem essa mesma lógica dos atributos principais, ou seja, velocidade em primeiro lugar, pelo menos até chegar nos 134 ou mais. Depois, taxa e dano crítico em segundo lugar, sem a menor dúvida. Talvez dê uma ênfase maior em dano crítico, já que o Blade tem muitas fontes de taxa crítica. Em terceiro lugar, porcentagem de vida, e eu honestamente fiquei em dúvida de colocar porcentagem de vida junto com o crítico, porque é praticamente tão importante quanto. Por fim, caso venha sub-atributos de porcentagem de ataque, não se preocupe. Como eu disse antes, não é ruim, e vai sim aumentar o dano do Blade, mas a conversão não vai ser das melhores. Os cones de luz do Blade são bem complicados, especificamente por conta dele escalar menos com ataque que com vida. Sério, parem e olhem todos os cones de luz da destruição. O Blade não consegue tirar 100% de proveito de praticamente nenhum deles. Já vou até dizer, seu segundo melhor cone de luz é o do Arlan, um voto secreto. A coisa mais importante desse cone é o fato dele bufar diretamente o dano, diferente dos outros que bufam especificamente o ataque. O buff de 20% de dano é ótimo, e a melhor parte é que é um buff permanente. Agora, caso o Blade estiver com menos vida que o inimigo, o que não é difícil de acontecer. O dano dele é bufado em mais 20%, totalizando 40% a mais de dano. Isso na superimposição 1. Na 5, esse buff pode chegar a até absurdos 80%. Além desse, qualquer outro cone 4 estrelas fica bem abaixo, já que todos são voltados pra bufar o ataque, mas são praticamente todos usáveis. Então opte pelo cone com a maior superimposição e é isso. O único cone de luz 4 estrelas que realmente não recomendo é o do Cachorrinho da Asta, Hora de Passear, já que ele é especificamente feito pra dano contínuo. Das opções 3 estrelas, todos são usáveis, mas eu optaria por usar o céu colapsado, por conta dos 20% a mais de dano no ataque básico. Os cones de luz 5 estrelas também sofrem do mesmo problema de bufarem especificamente o ataque. Por exemplo, o cone de luz 5 estrelas free-to-play na queda de 1 e 1 chega a ser bem pior que o 4 estrelas do Alan. Não pode ser creio. Os 32% de ataque com o máximo de acúmulos é ok. E os 12% de dano a mais só são ativados depois de quebrar o inimigo. Compare isso com os 40% de dano a mais do cone de luz do Alan. E é bem óbvio quantos dois é melhor. O cone 5 estrelas da Clara, algo insubstituível. É muito mais interessante e pode ser melhor que o do Arlan. Quando o Blade estiver com mais vida que o inimigo, assim não ativando os 20% a mais de dano. O buff de 24% de ataque, como falamos antes, é ok. Mas caso o Blade for atacado por um inimigo, o que vai ser comum de acontecer, o dano dele vai ser bufado em 24% por um único turno. E ele ainda regenera 8% de ataque do Blade em vida. E não. Infelizmente, o Blade sacrificar a própria vida não ativa o efeito do cone da Clara. Tanto esse cone 5 estrelas da Clara quanto o cone 4 estrelas do Arlan competem pelo segundo lugar. Mas é claro que em primeiro lugar está o cone 5 estrelas do próprio Blade. O lado inacessível. Tem absolutamente tudo o que o Blade precisa. 18% de taxa crítica e 18% de vida só por equipar o cone. Totalmente passivo. E caso ele perca vida, não importa a forma, ele aumenta o dano do próximo ataque em 24%. Já que o Blade perde vida praticamente todas as vezes que ataca, então esse buff de 24% de dano vai ficar ativo em quase todos os ataques. De novo, é o cone de luz, assinatura do Blade. não tem muito como competir. Na verdade, tem como competir sim. Caso você tenha o cone de luz 4 estrelas do Arlan na superimposição 5 e o Blade estiver com menos vida que o inimigo, os 80% de dano a mais com certeza vão fazer muito estrago. Só que, claro, o cone assinatura do Blade é muito mais consistente. E consistência é o mais importante. Agora, vamos abordar os times mais recomendados pro Blade. ou mais especificamente as suas maiores sinergias. Já quero deixar isso claro. Não use personagens da preservação com o Blade. Por dois motivos. O primeiro é que eles dão escudo e o Blade quer ser atacado e perder vida. O segundo é que personagens da preservação têm mais chances de serem atacados que um da destruição. E, de novo, o Blade quer ser atacado. Então, sim, infelizmente, nada de usar o Gepard nem a 7 de março com o Blade. Da mesma forma, tente não usar outro personagem da destruição com o Blade, já que ambos vão competir pela prioridade dos ataques dos inimigos. Por exemplo, jamais use a Clara e o Blade juntos, já que ambos querem ser atacados e um vai tirar a prioridade do ataque do outro. Tendo dito tudo isso, o Blade pode ser encanchado em praticamente qualquer composição. Ele é versátil nesse nível. Ele pode ocupar tanto a posição de Hyper Carry, onde o time todo gira em torno dele, como também ser só um DPS secundário, o personagem Coringa. Por exemplo, num time com Jin Wan, Ching Un, Bai Lu e Asta. O Blade poderia facilmente substituir a Asta. Caso o inimigo for fraco contra vento, ele iria contribuir horrores para o dano da equipe, principalmente enquanto Jin Wan está no processo de juntar acúmulos para o Senhor dos Raios. Mas, claro, isso é só um exemplo. Como eu disse antes, o Blade precisa de muito pouco e é quase autossustentável. Se você não sabe quem usar, o Blade está sempre aí. Porém, ele precisa sim de um healer e não, não precisa ser necessariamente o Lu Ochia. Claro, o Lu Ochia é seu melhor companheiro. Suas curas passivas constantes e sua cura emergencial quando a vida bate 50% é simplesmente ideal e a sinergia dos dois é óbvia. Sério, basta o Blade usar o Supremo para deixar a vida em 50% e o Lu Ochia vai ativar sua cura emergencial e literalmente curar o Blade por completo. Caso você não tenha o Lu Ochia, a Bai Lu é ótima e até melhor que o Lu Ochia em certas situações. O grande forte da Bai Lu é ter uma fortíssima cura em área com o Supremo, coisa que o Lu Ochia não tem. Além disso, depois de usar o Supremo, sempre que o inimigo atacar um personagem, ele vai se curar automaticamente de forma passiva. E por fim, a Bai Lu possui uma passiva que aumenta a vida máxima de um personagem em 10% caso ela cure e a cura ultrapasse a vida máxima dele. De novo, o Lu Ochia é sim o personagem de maior sinergia com o Blade, mas isso não quer dizer que ter ele é obrigatório. Inclusive, outra sinergia incrível com o Blade é a Brônia, já que o Blade gasta um único ponto de perícia a cada 3 turnos. A Brônia fica totalmente livre para ficar spamando sua perícia e avançar o turno e bufar o dano do Blade. Comparia isso com a Ciri que usa no mínimo um ponto de perícia por turno e até dois caso ela ganhe mais uma ação. Acaba não sobrando muitos pontos. Mas, claro, não é só isso. Tanto a Brônia quanto o Blade são do elemento vento e isso é muito importante para um cone de luz encontro planetário. Caso você esteja querendo maximizar o dano do Blade e montar uma combi Hyper Carry para ele, então o encontro planetário pode ser uma opção bastante válida na Brônia. aumentando o dano dos ataques do mesmo elemento. Já que boa parte dos buffs atuais aumentam mais especificamente o ataque, é mais recomendado usar um debuffer na equipe, tipo a lupa prateada ou a pela, já que elas diminuem a defesa dos inimigos. Só tome um pouquinho de cuidado com a pela e com personagens do elemento gelo no geral. O efeito de quebra de gelo é literalmente congelar o inimigo. Isso pode ser um pouco ruim para o Blade, já que o inimigo acaba não atacando e de novo, o Blade quer ser atacado. Ah, só um adendo, o Blade é muito, muito forte no universo simulado e consegue se aproveitar de todos os buffs da destruição. Sério, quer jogar o universo simulado no modo fácil? Vai de Bureiro. Agora, para finalizarmos esse guia completo, vamos abordar os Eidolons do Blade. Primeiramente, o Blade funciona perfeitamente bem na E0. Ele realmente não precisa de nenhum Eidolons. A E1 acrescenta mais um dano no Supremo, baseado em 150% da vida que ele perdeu durante a batalha. Esse dano só afeta um único inimigo e, assim como no Supremo, a vida perdida durante a batalha do Blade vai ser resetada depois de usar o Supremo. É um bom buff. O Supremo já causa dano baseado também em 100% da vida perdida pelo Blade durante a batalha. A E1 só acrescenta mais um dano. A E2 simplesmente aumenta a taxa crítica em 15%, caso ele esteja com o ataque básico bufado pela perícia. Ou seja, praticamente o tempo todo. É mais um buff de crítico e a esse ponto você deveria totalmente optar por uma armadura de dano crítico. A E3 aumenta tanto o nível do Supremo quanto o do talento em dois. É um ídolo padrão, mas faz uma diferença legalzinha. A E4 faz com que o Blade aumente a sua vida máxima em 20% sempre que ele estiver com metade ou menos da vida. É super direto ao ponto e o aumento de dano é bem tangível, mas não é tão consistente quanto parece, principalmente se ele tiver uma cura constante, tipo a do loot. A E5 aumenta tanto o nível do ataque básico em um quanto o da perícia em dois. Assim como a E3 é um ídolo padrão, mas também faz uma diferença bacana, principalmente por aumentar o buff da perícia, como também aumentar o dano do ataque básico. Por fim, a E6, como qualquer outra E6, é realmente muito forte, reduzindo a quantidade de acúmulos necessários para ativar o talento do Blade de 5 para 4, ou seja, ele só precisa perder vida 4 vezes. Só isso já seria um buff de 20% de dano para o talento, mas ele também acrescenta um outro efeito, aumentando o dano em 50% da vida máxima do Blade. Honestamente, se você chegou até a E6, não preciso te dizer nem explicar nada, só aproveite e seja feliz com o Blade o mais forte possível. E é isso, eu espero que tenham gostado do meu guia completo do Blade. Desta vez, o guia saiu super cedo por conta de eu ter tido acesso ao beta e toda a minha análise é baseada nele. Caso algo tenha mudado do beta para a versão oficial ou por qualquer correção que seja, vou deixar o comentário fixado com todas as atualizações. Muito, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.